Vereador Donato, vocês promoveram a isenção das igrejas de multas até 120 mil reais. A Igreja da Graça, ao qual pertence o vereador Davi Soares, está promovendo aí a reintegração de posse que prejudica aproximadamente 78 famílias. Se por um lado vocês prejudicaram a arrecadação da prefeitura, por outro estão promovendo a injustiça social. Está certo isso, vereador? Está certo isso, vereador? Contamos com a sua intervenção.